Fala galera, voltamos aqui com a nossa série de desenho rápido, quick draw, rápido desenho, desenho, eu nunca sei, eu não manjo inglês, mas eu manjo desenhar, vocês sabem, vocês sabem que eu manjo desenhar, mano, vocês viram os últimos vídeos, não viram? Se não viram, clica no primeiro link da descrição e partiu desenhar, só saio daqui com 6 desenhos prontos e perfeitos, batatinha, vamos procurar o que é uma pot... procurar não, desenhar uma batata, aqui ó, batata, perfeito, começamos bem, Ah, se ela acertou, truck, o pessoal falou que eu não sei o que é truck, truck é caminhãozinho, não é? Eu acho que é caminhãozinho, então vamos fazer assim, ó, aqui ó, caminhão, pickup truck, não, it's a truck, aqui ó, pronto, perfeito, mano, eu não vou saber fazer uma raposa, como é que faz uma raposa, gente? É só fazer assim, aqui, ou zig zag, ou bat, ou snake, não, aqui ó, isso é uma raposa, racun é raposa, não é não? Ou dog, I see castle, ou tiger, não, isso é uma raposa, não, a raposa tem uns negócios assim, não, não sei, eu achei que aquilo... racun não é raposa não, gente? Ah, agora eu quero saber, racun, racun, é raposa, guaxininho, koala, é raposa, bom, vamos embora, calma, calma, mas vamos só começando, primeira do dia, né? Como é que eu faço, aqui ó, aqui, avião, aqui ó, avião, não, gente, isso é um avião, 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 eu não sei como é que desenha um avião, tem que fazer uns negócios, ah, eu não sei, fiquei confuso, ah, drill é broca, não é? Drill não é? Broca? Dá um negócio assim ó, assim ó, drill, tipo como se fosse uma broca assim, não, isso não é uma broca, gente, então drill, eu vou fazer assim ó, e aí eu faço aqui assim, aqui ó, isso é uma broca que eu não sei fazer, gente, eu não sei fazer, calma, calma, isso é o primeiro, macaquinho, macaquinha é suave fazer, como é que faz macaco? Macaco é assim, aí ele tem, isso é um macaco, se fosse criança, isso é uma broca, meu pessoal, capô, tem essas duas, que vergonha, vamos ver raposa aqui, ah, fizeram o cachorro, não, é, a raposa tá aqui pra baixo, Aí, mano, eu fiz, tá parecido Ela, tá uma raposa um pouco diferenciada Ela tem uma trombose aqui na perna De boa Olha essas coisas horrorosas Ó, esse daqui bonitinho, véi Esse daqui, ó, bonitinho Tá, deixa eu ver o que mais que eu errei aqui Eu errei avião Aí, mano Tá quase igual Mais ou menos, mas tá quase igual Mas tá mais ou menos Aí, não tá tão feio, não tava tão ruim O pessoal faz uns desenhos horrorosos E por que que o meu não passa? Drill Drill não é Ai, não Drill não é a broca É a furadeira Tá perto, ó Parece liquidificador isso aqui E o que que? O macaco Mano, não sei como desenho macaco, véi Pô Ah, velho Mano O cara desenhou um porco aqui Um porco Mano, não vale Vamos de novo? Eu acho que eu mereço uma segunda chance Vocês não acham? Vocês não acham? Então, vambora Segunda chance Umbrella Beleza É facinho Aqui Aqui Não, aqui rainbow Aqui, ó Compre ela Stop sim Placa de sinal Tá bom Eu vou fazer uma placa de party aqui, ó Stop Aí, eu vou fazer assim Stop Falei, sabia De novo, truque? Mas já cansei de desenhar um truque Você já não sabe que eu sei desenhar um truque não, ó Assim Que mostacho que eu Você tá doido? Aí, ó Viu Ah Eu não sei desenhar uma Mona Lisa Gente Mona Lisa Mona Lisa Tá Eu vou botar no segundo monitor aqui Vamos ver o que Como é que a gente vai A gente vai ter que desenhar isso aqui Mano, eu não vou conseguir desenhar isso aqui, velho Eu não vou conseguir Você é que eu consigo botar uma Em cada canto aqui? Deixa eu abrir a imagem Não, vamos Não, tem Vamos lá Vamos lá Vai ser junto Vai dar certo Já tô vendo o que vai sair, velho Do céu Aqui, ó Olhinho O nariz Aí Aqui Aí ela tem um corpo que faz assim Aí tem os braços Aí aqui Calma, mano Calma Aqui, a Mona Lisa, perfeita Que coisa horrorosa, velho Do céu Era quase uma Mona Lisa Ice Cream Beleza, isso é fácil É só fazer assim Aí a gente faz aqui Aí, ó Ice Cream Beleza Mano, caiu isso da outra vez Não caiu? Ou eu já vi essa palavra na internet Swan, swan Cisne, cisne Isso aí Vamos lá Vamos voltar lá Vamos fazer o cisne Puta Meu cisne da outra vez ficou horroroso Aí vamos ver se dessa vez fica melhor Aqui Aqui Beleza Aí, ó Cisne Perfeito Perfeito, gente Bom, o que que eu errei? Essa é a melhor Mona Lisa que vocês poderiam ver Mano O cara entendeu, tipo, três coisas nada a ver Ah, pelo amor de Deus Não, 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 não Mano Vamos ser sinceros, gente Vamos ser sinceros Olhem isso E agora, olha isso aqui A minha Mona Lisa tá muito mais perto do que essas coisas Olha isso Ah, não, não, não é possível Mas o cisne ficou perfeito, hein Galera, é isso Espero que vocês tenham curtido Eu fui roubado pelo jogo Eu fui roubado pelo jogo Mas eu voltarei Que desenharei melhor Eu juro pra vocês que eu desenharei melhor Mas vocês viram que o jogo roubou Vocês concordam comigo, não concordam? Vocês concordam, né? Eu sei Eu tô vendo os comentários Tô lendo agora os comentários Galera, até o próximo vídeo E façam desenhos melhores que eu Quero ver Então não fala Nossa, hein, como você desenha mal Desenha melhor que eu E marca lá no Twitter pra eu ver Vamos ver se você realmente desenha Galera, até o próximo vídeo Valeu, falou, fui